Seja bem-vindo ao canal Papo Neuro com o Dr. Bebeto Moreira de Souza. Não esquece de se inscrever apertando o botão logo abaixo do vídeo e ativar o sininho para que você fique sabendo antes das novidades aqui no nosso canal. Meus amigos, nós vamos dar início a esse que a gente chamou de um mini simpósio sobre meduloblastoma. Eu já de início quero agradecer a presença e conseguir reunir pessoas ilustres aqui de várias especialidades. Estamos a Dra. Gabriela Lima, radiologista, Dr. Felipe André Golo, Dr. Gabriela Monfarrége, cirurgião infantil e Dra. Sima, oncologista. Então, nós vamos começar com a Dra. Gabriela e a Dra. André Golo. Então, meduloblastoma é um assunto super extenso. Quando eu comecei a estudar, comecei a achar, meu Deus, e a gente termina e acha que tem muito mais ainda para aprender. Mas eu tentei resumir o máximo que eu pude para vocês terem uma boa noção sobre o meduloblastoma. Eu e o Felipe, é claro. Então, vamos lá. Meduloblastoma é a neoplasia maligna embrionária mais comum no sistema nervoso central em crianças. É um grau 4 da OMS, 40% dos tumores da fossa posterior em crianças. Acomete nos Estados Unidos 6 casos em cada 1 milhão de crianças. E lá no IEC a gente tem 6 casos, a gente viu que a gente tem mais ou menos 6 casos por ano. Acomete também os adultos, cerca de 20 a 30% de todos os meduloblastomas são em adultos. A radiologia tem um papel importante nos meduloblastomas, tanto no diagnóstico quanto no estadiamento, quanto no estudo pós-operatório no follow-up. O diagnóstico é feito inicialmente, muitas vezes, pela tomografia, mas depois, em seguida, é feito a ressonância magnética. O estadiamento tem que ser feito com ressonância de crânio e neuroeixo. E a gente vai falando sobre todos os aspectos. A apresentação, como o crescimento dele é rápido, muitas vezes, essa criança aparece na emergência, com hidrocefalia obstrutiva e síndrome de hipertensão intracraniana. Mas algumas vezes, elas também se apresentam com sintomas cerebelares. Na tomografia, que é o primeiro exame, geralmente, que essas crianças são submetidas, e esses adultos, você tem, tipicamente, depois a gente, no decorrer da aula, vai ver que existem outras apresentações. mas, tipicamente, é uma lesão de linha média, e é uma lesão que tem essa característica na tomografia, de ser hiperdensa, e devido à grande celularidade, e com hidrocefalia. Também, a aparência típica da ressonância magnética, quando a gente aprende na residência, e fala isso, é um meduloblastoma, é isso, é uma lesão de linha média, é uma lesão que tem uma difusão muito restrita, devido à celularidade, pode captar ou não, a perfusão, eu nem coloquei, porque, às vezes, é baixa, às vezes, é alta, e é uma lesão heterogênea, com difusão restrita, pode ter degeneração cística ou necrótica, em 50% a 90% dos casos, pode ter calcificações, então, se a gente vê calcificação, pode ser meduloblastoma, e pode sangrar também. Existiu uma estratificação de risco antiga, que ainda é usada, em maiores de 3 anos, e ela é bem antiga, essa estratificação de risco, que você dividiu os meduloblastomas em baixo risco e alto risco, então, baixo risco é com licor negativo, e aí a gente tem um papel na ressonância magnética, para ver se tem disseminação leptomínese ou não, que muitas vezes o diagnóstico é dado pela ressonância, e é uma ressonância pós-operatória, a gente também tem um papel importante, porque a gente tem que medir a lesão residual, então, a lesão residual é medida em maior eixo, os dois maiores eixos, multiplica um pelo outro, se for menor do que 1,5 cm², essa criança ou esse adulto se enquadra em baixo risco, se for maior do que 1,5 cm², se enquadra em alto risco, então, se o licor for positivo, se tiver esse resíduo tumoral, e se a ressonância magnética tiver disseminação leptomínese, ou o licor positivo, é alto risco, e também, depois dessa classificação, mas já há algum tempo, o grande célula é isanaplásico, também é enquadrado em alto risco, e amplificação do N-MIC e do C-MIC, que o Felipe vai falar posteriormente. Então, primeiro, na hora do estadiamento, a gente olha uma ressonância magnética 1T1 pós-operatório, desculpa, 1T1 pós-contraste, e aí vai mostrar que você tem um realce, um realce bem envolvendo as folhas cerebelares, mostrando bem uma disseminação leptomínese, inclusive para o neuroeixo, e aqui, realce nos sucos cerebrais. Então, 50% desses pacientes, eles se apresentam com disseminação leptomínese no momento do diagnóstico, e ele tem que sempre ser avaliado também, em todo o neuroeixo. Então, aqui só tem a coluna lombar, mas a gente tem que fazer cervical, dorsal e lombar, e mostra aqui, ó, disseminação leptomínese, por isso que eu botei, mostrando só aqui, os realcezinhos nodulares, acompanhando as raízes da calda equina. Dentro do contexto da disseminação leptomínese, esse artigo fala que se você tem uma disseminação leptomínese do tipo nodular, ou seja, que você consiga medir o nódulo, ela é uma lesão mensurável, que você consegue pegar e medir o nódulo, é um fenotipo nodular, ele tem o melhor prognóstico, e curiosamente, ele está mais relacionado com o grupo 4. E quando você tem um fenotipo laminar, que é exatamente isso aqui, que são lesões não mensuráveis, ele tem um pior prognóstico. E aí, curiosamente, também está mais relacionado com o grupo 3. Então, o que a gente vai falar logo a seguir, né? Disseminação sistêmica, com metástases ósseas para medula óssea e linfonodo, podem ocorrer, apesar de raras. E? Frequentemente, a gente, o patologista, tem que analisar o livro desses pacientes, né? Isso é uma coisa que muda de país para país. Na Europa, os neuropatologistas sistematicamente avaliam o líquor. No Brasil, isso varia, às vezes, isso vem para o departamento de patologia, não vem. Fato é que a gente analisa sistematicamente, analisa sistematicamente, muitos líquores de pacientes com miduloblastoma. é importante fazer essa análise de maneira minuciosa, porque, às vezes, o paciente não tem imagem de disseminação e a gente encontra células positivas no líquor. Então, a função lombar é parte importante do estadiamento dessas crianças. Ainda se discute o tempo em que ela deve ser feita, a doutora Sima deve falar disso. de qualquer maneira, para a gente, o principal critério, e a gente fica mais confortável para fazer o diagnóstico de uma metástase licórica, quando a gente tem grupos de células. O principal critério utilizado são esses clusters. Quando você tem célula isolada, aqui, olha, vocês estão vendo? Estão vendo grupamentos de células atípicas? Não sei se vocês estão vendo a minha seta. Está dando para ver? Hein, Gabriela? Vocês estão vendo a seta? Estou. Mexe aí. Está bom. Então, são células atípicas para o amoldamento. Você está mexendo? Estou. Não está aparecendo. Não? Eu acho que... Ah, agora está. Agora está. Pode ir. Então, olha, está vendo? São células que têm essa característica do amoldamento, que têm um núcleo grande, que têm um nucleolo proeminente. Então, são características do líquor. Importante para o patologista, e se tiver patologista aí, a gente vê células agrupadas, que é realmente muito característico do meduloblastoma. Bom, um outro critério da ressonância é que a gente tem que... A ressonância magnética pós-operatória tem que ser feita até 72 horas depois. Não pode ser feito depois disso. Então, por quê? Tem vários motivos para isso, né? Um, é porque aí a gente tem a verdadeira lesão residual, e isso é muito importante para a estratificação de risco dessa criança. Então, por exemplo, esse caso aqui, era um meduloblastoma que não tinha realce após-contraste, ou tinha pouco realce após-contraste, tinha um realcezinho em churuca. Tinha uma difusão restrita, que é a característica do meduloblastoma por causa da celularidade. E aqui no pós-operatório, você vê uma lesãozinha residual. Então, essa lesãozinha residual, medida é 1.3, 1.1, multiplicando um pelo outro, dá menos do que 1.5 cm², essa criança não é estratificada como alto risco. E uma outra questão também, e principalmente nas lesões, em que você tem mais realce após-contraste, que é lesões que realçam após-contraste, é que toda a cavidade cirúrgica, no pós-operatório imediato, ela faz uma difusão restrita. E pode ser maior ou pode ser menor, dependendo da cirurgia, mas se tiver uma difusão restrita um pouquinho maior, toda a lesão isquêmica, ela depois de 10 dias, ela vai realçar. Então, se você tem a lesão que sobrou, residual, que realce, mais a lesão pós-cirúrgica isquêmica, que realça, somando um com o outro, você pode estratificar essa criança ser erradamente para um alto risco, e essa criança efetivamente não ser um alto risco, ser um somatório de lesão residual com lesão isquêmica. Então, a recomendação de ressonância magnética, um pré-operatório para diagnóstico de estadiamento, um pós-operatório imediato até 72 horas, ressonância magnética intraoperatória, não substituir essa ressonância. Caso tenha muitas alterações pós-cirúrgicas parenquimatosas, e achar necessário, tiver alguma dúvida, repetir essa ressonância em duas, três semanas após a cirurgia, e a cada dois ciclos de tratamento, não estendendo três meses entre os exames. Então, quer dizer, a gente, o radiologista ajuda muito nesse processo. O meduloblastoma, o diagnóstico dele é um diagnóstico integrado entre fatores histológicos e fatores genéticos e moleculares. Aqui eu coloquei o diapositivo em inglês, já passei demais, peraí. Vamos ver. Desculpem aí. Essa é a classificação de 2016, que é a que a gente tem usado, quer dizer, na verdade, foi uma revisão, uma correção, digamos, um adendo da classificação de 2007, que foi a última. Tem uma verdadeira nova classificação que foi discutida agora, e acho que os autores já trocaram os capítulos aí, e vai sair logo. Essa que a gente vem usando, a classificação da OMS, essa de 2016, que trouxe uma novidade. Dividir os meduloblastomas em geneticamente definidos e histologicamente definidos, como se fossem coisas... Está passando. Como se fossem coisas dissociadas. Na verdade, não só a gente vai ver que existem, digamos, existe sobreposição entre eles, porque alguns tipos histológicos estão relacionados a alguns tipos genéticos. Mas, isso entrou por diversas razões. Primeiro, porque se você quiser ter um diagnóstico fino do meduloblastoma, é importante fazer a genética. A gente não consegue realmente tipar o meduloblastoma completamente só com histologia, embora ela traga muita informação importante. Então, se você faz o diagnóstico em camadas, que vão acrescentando informações para um diagnóstico mais fino, a genética é muito importante. Mas, a histologia tem um papel fundamental e define ainda alguns subgrupos muito bem, como a gente vai ver. A gente vai começar falando da classificação histológica e vai mencionar um pouco essa classificação genética, porque ela é importante, inclusive, para prognóstico e, inclusive, para estadiamento do paciente e para, nesses clinical trials, eles estão separando por subgrupos. Realmente, meduloblastoma não é uma doença. São várias doenças diferentes. Então, é importante saber isso. Meduloblastoma não é uma doença. Meduloblastoma é desmoplásico nodular ou com extensa nodularidade de uma criança, que normalmente é um sonic redhog, uma doença benigna, quer dizer, maligna, mas uma doença que é altamente curável. Eles todos, aliás, são grau 4 OMS, então, são todos tumores malignos, mas o meduloblastoma, por exemplo, do mesmo sonic redhog, se ele tiver uma mutação de P53, tem um prognóstico sombrio. Então, são várias doenças chamadas meduloblastoma. Partindo da histologia, existem 4 subgrupos principais. Um grupo que a gente chama clássico, se isso fosse uma aula para patologia, eu podia ficar uma hora mostrando variantes do meduloblastoma clássico. Então, tem mil histologias possíveis, a gente vê várias coisas, por exemplo, aqui a gente vê rosetas, a gente vê um aspecto pseudo-espongioblástico, onde a gente pode ter essas áreas mais frouxas, que parecem um pouco com o neuropilo, enfim, mas são essas células pequenas e azuis, com os núcleos bem redondinhos e hipercromáticos, nesse fundo fibrilar. Isso é comum, essa variante, pode ter, enfim, mil outros aspectos possíveis, aqui na aula de histologia. Existe um subtipo desmoplásico, que apresenta nódulos bem definidos, e entre esses nódulos, zonas mais compactas e uma diferenciação neuronal variável nos nódulos. O que é importante no meduloblastoma desmoplásico é fazer reticulina. Todos os meduloblastomas desmoplásicos devem ser confirmados por um exame de reticulina. Reticulina é essa proteína da matriz, uma proteína que faz um arcabouço do tecido tumoral e que ela é fortemente, ela é muito densa fora desses nódulos e quase não existe dentro dos nódulos no meduloblastoma desmoplásico. Isso é muito importante. Existe o meduloblastoma com noduralidade extensiva, que parece com o meduloblastoma desmoplásico, mas que a Gabriela vai mostrar que tem um aspecto radiológico característico, isso também é importante, o radiologista é muito importante aí, e que a gente vê certas peculiaridades, por exemplo, essas células que parecem que seguem fileiras indianas, chama streaming, que tem uma diferenciação neuronal avançada, aqui um marcador que se chama Neu-N, neuronal nuclear, que é fortemente positivo no núcleo dessas, dentro dos nódulos, que tem diferenciação neuronal. Essas duas formas são importantes, desmoplásicos, nodularidade extensiva, porque estão a associação sempre da via Sonic-Hedgehog, e a gente tem que confirmar isso molecularmente, porque existem casos que podem se confundir. Então, esse aspecto desmoplásico, nodularidade extensiva, com confirmação da via Sonic-Hedgehog é muito importante, mas existe realmente quase todos os casos que pertencem, são dessa via, tem a ativação da via Sonic-Hedgehog. Existe o grande células anaplásico, que inclui os anaplásicos e grandes células que são aspectos histológicos um pouco diferentes, aqui eu estou mostrando o anaplásico, mas que, enfim, tem ambos um prognóstico ruim, aqui a gente vê que são células altamente pleomórficas, cada núcleo tem uma forma, tem muitas mitose, aqui é uma mitose tetrapolar, tem fortes atiquias nucleares e já tem uns 20 anos que foi mostrado que essa variante que pode estar, ser observada em qualquer subtipo histológico, molecular, assim como o clássico, pode estar, você pode ter clássico em qualquer um dos subtipos moleculares e anaplásico também, elas, ela tem, o anaplásico está associado a um prognóstico realmente pior. Não consegui passar, você tenta passar, aí, passa. aqui, então, já mostrei o meduloblastoma clássico, o meduloblastoma tem diferenciação neuronal ou neural, então, sinaptofisina é um marcador de vesícula sináptica, imunohistoquímica, quando o marcador é positivo, em geral, o corante que a gente usa é a peroxidase, então, ela cora, o que é positivo em marrom, a gente pode usar outros, pode ser vermelho e tal, mas aqui, o clássico é a peroxidase que foi usada aqui, então, quando vocês virem a marcação em marrom, é sinal de que ela foi positiva, quer dizer, quando o tecido está marrom é porque o anticor e o corante estão ali presentes, a positividade, então, você vê que o tecido está todo marrom para sinaptofisina, as células, o meduloblastoma estão marcadas para sinaptofisina, uma diferenciação neuronal, embora seja um tumor embrionário, aqui, o KI-67, que é um índice de proliferação, mostra muitas células, muitos núcleos marcados em marrom que são os núcleos que estão proliferando, que é típico dos meduloblastomas, independentemente dos subtipos, são tumores de grau 4 prolifera. Próximo? Passa para mim. Você já passou, Felipe. Não? Aí. Foi, agora foi. Então, o meduloblastoma anaplásico de grandes células, isso que eu falei, ele é importante porque ele está associado a um pior prognóstico, aqui está o espectro do meduloblastoma que a gente diz anaplásico, está vendo? Isso aqui é muito típico de uma célula que abraça a outra, chama cell wrapping, é um critério muito utilizado pelos patologistas, a gente vê frequentemente isso no meduloblastoma anaplásico, aqui outras formas do anaplásico, vocês veem que ele varia muito, isso aqui é uma variante mais de grandes células, com células redondas, com nucleol proeminente, a gente podendo reconhecer, né, esses subtipos, sabe, e deve colocar isso, né, importante que a maior parte das células do meduloblastoma tem que ter esse aspecto anaplásico de grandes células para a gente dar o diagnóstico. pode acontecer que você viu uma anaplasia focal no meduloblastoma, você coloca isso no seu laudo, você diz frequentemente a porcentagem, estimativa da porcentagem, tem 20%, 10%, 15%, se for mais de 50%, você chama de meduloblastoma anaplásico ou de grandes células. Um outro fator que tem sido associado a maior prognóstico que a gente vê na patologia é a amplificação do gene aqui do CEMIC, tá, isso aqui é um oncoscan, né, então você vê cada cromossomo de uma cor diferente, aqui está o cromossomo 8 com o locus do CEMIC, mostrando várias cópias do gene, são uma maneira de você ver a amplificação, você pode fazer por FISH também, por exemplo, aqui eu tenho células tumorais, eu vejo nessa célula dois centrômeros que a gente colocou lá, sonda para mostrar que existem duas cópias desse cromossomo, no caso é o cromossomo 8 que é o cromossomo onde está o gene a ser pesquisado e aqui eu tenho inúmeras, incontáveis cópias do CEMIC, então você usa uma sonda para o gene que você está procurando e a sonda do centrômero, mostra que tem dois centrômeros, quer dizer, não tem um número aumentado de genes, mas tem um número aumentado do CEMIC, é sinal de que esse gene está amplificado, então aqui existe uma amplificação de CEMIC vista pela FISH ou por uma outra técnica, essas técnicas a gente não vai discutir aqui, tem técnicas diferentes para você pesquisar as alterações, e aqui isso já tem tempo que a gente vê que a alteração ou a amplificação está associada a um mau prognóstico nesses tubos. Bom, vários subgrupos de meduloblastoma, principais hoje são esses quatro, mas isso que a gente estava discutindo antes de começar a sessão com os outros participantes, hoje em dia a gente sabe que tem muito mais subgrupos, mas o último consenso que foi em 2012, se não me engano, definiu quatro subgrupos para o meduloblastoma que a gente tem trabalhado com esses subgrupos. Pelo momento, são o subgrupo WIND, Sonic Hedgehog, esses a gente consegue diagnosticar, consegue reconhecer bastante bem histologicamente, e outros que a gente precisa do diagnóstico molecular, ou de técnicas moleculares para identificar, que é o grupo 3 e o grupo 4. São consensos de estudos antigos que também pesquisaram essas alterações moleculares por técnicas diferentes, por exemplo, o show usou transcriptoma e SNP arrays e microRNA, Norscott fez expressão gênica e cópias de DNA, Marcel Kuhl, que trabalhou também com o pessoal lá de Bono, com quem eu trabalhei muitos anos, fazendo RNA e CGA, tem o Thompson, tem o artigo mais recente com a ventilação, com o pessoal de Heidelberg, e NGS, com o David Jones, enfim, tem técnicas diferentes, plataformas diferentes, e todas elas, quando bem preparadas, reconhecem os subgrupos do meduloblastoma com bastante, de uma maneira baixada e sólida. O que a gente vinha falando, meduloblastoma em cada subgrupo tem comportamentos diferentes, a gente não vai entrar em grandes detalhes, Gabriela vai falar um pouco mais disso. Para o patologista, atenção, todos os quatro subgrupos podem ter essa histologia clássica que eu mostrei. Meduloblastoma clássico, o IND, por exemplo, quase todos, a grande maioria é do tipo clássico, Sonic, Red Rock, no adulto principalmente, a gente vê formas clássicas, embora a desmoplásica nodular seja mais frequente, o grupo 3 e 4, quase que sempre, todos eles podem apresentar o subtipo clássico. E o subtipo anaplásico também pode ser visto em todos os quatro subgrupos. Agora, o nodular e a extensa nodularidade são realmente associados ao subtipo Sonic, Red Rock. Depois vocês podem olhar, a apresentação vai ficar aí, procurar a bibliografia para ver as nuances dos subtipos que não é o nosso objetivo agora, nesse momento. Então, mais uma vez, meduloblastoma são várias doenças, esses subtipos são divididos em faixas etárias de maneira completamente heterogênea, a gente sabe que não tem quase subgrupo 3 no adulto, quase não tem o IND em infants, crianças até um ano de idade, e que a maior parte dos pacientes entra no subgrupo 4, meduloblastoma. Então, são doenças diferentes, com comportamento diferente e idades diferentes. Histologicamente, como eu falei, a gente pode reconhecer o grupo Wint, Sonic, Red Rock e não Wint, não Sonic, Red Rock, que é como a gente faz no nosso laudo, que correspondem ao grupo 3 e 4. Então, qual método que a gente vai usar, depende do serviço que você tiver, depende da imunostoquímica, que é o que a gente usa, da qual você pode dispôr das técnicas moleculares de apoio. Sempre fazer mais de um marcador. Esse é um artigo clássico que eu estou mostrando do Ellison, que foi o primeiro artigo que mostrou que isso era possível fazer com histologia. Ele usa três marcadores principais, ou quatro aqui, que são o GAB1, beta-catenina, filamina e AP1. Não importa. Embora não se utilizava uma outra plataforma, o importante é você fazer três marcadores, pelo menos, ou vários marcadores, porque um marcador só às vezes não é sensível. A gente sabe, por exemplo, que a beta-catenina tem uma acumulação nuclear nos meduloblastomas do grupo Wint. Quando existe a mutação da beta-catenina que é frequente nesses meduloblastomas, ela tem uma acumulação nuclear positiva nos núcleos. Se vocês olharem aqui, esse é o meduloblastoma do grupo Wint com a positividade para a beta-catenina. Então, é um bom marcador de Wint, mas não se faz só um marcador. A gente sabe, por exemplo, que eles são positivos para filamina, positivos para IAP1 e a gente faz um painel. E com esse painel a gente consegue diferenciar o subgrupo do meduloblastoma, pelo menos, estabelecer que esse é um Wint ou um Sonic Redhog, enquanto é nenhum dos dois, do subgrupo 3 ou 4. Então, nesse próximo slide eu mostro os marcadores que eu prefiro fazer, que são os marcadores que a gente fazia no centro de referência de Bonn, que é o Centro Nacional de Tumores Cerebrais da Alemanha. A gente recebe todos os tumores pediátricos que recebia lá no serviço. Mesma coisa, a gente usa a beta-catenina para via Wint e um marcador chamado, um fator de transcrição chamado OTX2, que pode ser positivo no Wint ou no não Wint, não Sonic Redhog. E o marcador típico do Sonic Redhog é o anti-P75 NGFR, que é um fator de receptor de neurotrofina, que é positivo no Sonic Redhog. E o mesmo IAP que foi descrito pelo Edison, que é positivo tanto no Wint quanto no Sonic Redhog. Mas se vocês olharem bem os perfis, os perfis são diferentes, diferentes não tem sobreposição completa. A gente pode fazer a distinção entre os subtipos Wint e Sonic Redhog com imunistoquímica. Isso deve ser feito em todos os casos de meduloblastoma. Então, vamos lá. E aí começaram a sair vários artigos para a gente tentar fazer pela imagem pelo menos uma sugestão de que tipo era esse meduloblastoma. Então, o subtipo Wint, a histologia clássica em 95% das vezes e como o Felipe falou, tem a mutação da beta-catenina com beta-catenina intranuclear. Menos comum dos meduloblastomas, 10%, uma tristeza, porque é o que tem melhor prognóstico. O pico de incidência é de 10 a 12 anos. É muito raro em crianças bem pequenas, então ele é muito raro nos infants, que são crianças até um ano de idade. E os adultos e pós-púberes o prognóstico também é bom, mas é um pouquinho pior do que o das crianças. o subtipo Wint, ele tem células que se originam do lábio rômbico inferior, como ele é um tumor embrionário, os meduloblastomas, aqui a embriologia do meduloblastoma onde está o azul é o lábio rômbico inferior. Isso traz algumas características para a gente na imagem. Então, esse autor, ele... Ih, saiu um risco, deu um risco aqui, não sei o que é, mas bom, esse autor, ele descreve as características da imagem da ressonância magnética só nesse subtipo. Então, o que ele descreve? Que você pode ter o Wint em qualquer uma dessas regiões. Então, o foramen de Lusca é um local muito... Onde o medulo, quando a gente vê o meduloblastoma no foramen de Lusca, muito provavelmente é um Wint e pode ir para a cisterna do ângulo ponto cerebelar e também pode estar na linha média a fazer um diagnóstico diferencial com os outros tumores. Como eles se originam de uma célula do lábio rômbico inferior, eles costumam ser na região mais inferior, como está mostrado aqui nessa figura. Ah, e curiosamente é o tumor que tem mais hemorragia. Esse é o... Não sei por que está esse risco verde. Bom, vamos seguir isso. Esse é... também retirado daquele artigo essas imagens mostrando um Wint clássico, é um meduloblastoma nessa região que pega o foramen de Lusca e pode se estender à trece externa do ângulo ponto cerebelar e aqui já é um Wint na região da linha média e uma característica que ele fala é que no estudo pós-operatório vale a pena a gente descrever primeiro, no pré-operatório vale a pena a gente descrever a lateralidade porque tanto o Wint quanto o SHH eles são lesões off-midline, são lesões que não são tão na linha média quanto o grupo 3 e o grupo 4. então que vale a pena a gente descrever os radiologistas se ele vai mais para um lado ou mais para o outro então aqui claramente vai mais para o foramen de Lusca direita e no pós-operatório ele também fala que vale a pena a gente descrever se você tem muitas alterações pós-cirústicas de um lado do que de outro indica uma certa lateralidade. E uma outra coisa que ele fala a respeito desse subtipo é que no pós-operatório quando você tem lesões isquêmicas a artéria cerebelar pós-tura inferior é uma característica bastante comum desse subtipo então é uma outra coisa que fala a favor do subtipo Wint Filipe? Então o aspecto histológico do Wint como a Gabriela falou na maior parte são do tipo clássico não tem nada a ser descrito na literatura a gente que viu muito caso sabe que o aspecto é inespecífico mas muitas vezes é sugestivo então isso que vocês estão vendo aí se tiver algum patologista a gente são tumores que são densos e a gente tem um aspecto eles parecem que tem um aspecto coesivo às vezes lembra até um pouco uma disposição um pouco digamos sensicial como no meningioma em que as células parecem que estão assim agrupadas densas fazendo essas bolas assim a gente tem essa impressão isso é típico dos milongulastomas Wint e essa cromatina granular às vezes com nucleolus isso aí é muito frequente nesses casos então você não consegue fazer dizer esse é um Wint você não pode fazer isso mas em muitos casos a gente já reconhece histologicamente imunistoquímica sempre fazer todos os marcadores do Wint então esse aqui foi negativo por exemplo os marcadores de Sonic Redhog positivo para sinaptofizina positivo para OTX2 para o IAP com beta-catenina nuclear por exemplo aqui olha a gente vê a acumulação está vendo o vaso isso aqui são vasos a gente vê uns pontinhos azuis são os núcleos das células endoteliais esses núcleos são negativos para beta-catenina no tumor a gente mal vê os núcleos são todos marrões que são positivos se eles fossem negativos estariam como esse controle interno são essas células negativas então quer dizer todos os núcleos nesse medulo blastoma tem acumulação de beta-catenina claro que nem todos os casos são tão fáceis e para os patologistas que estiverem aí pode ser muito difícil tem casos com 5 a 10% de células positivas e a gente fica numa dificuldade por isso que por exemplo a gente faz 3 ou 4 marcadores porque tendo outros marcadores positivos do Wint a gente dá esse diagnóstico com mais tranquilidade então nunca um marcador só outra coisa muito importante a maior parte dos medulo blastomas da via Wint tem mutações da beta-catenina é esse gen aqui CTNNB1 90% agora tem casos que não tem mutação da beta-catenina os outros marcadores e a própria beta-catenina podem até ser positivos e o que é importante disso são marcadores já bem descritos 1 nesses casos em que não existe mutação de beta-catenina existe um outro gen que em geral tem mutação ou alteração e que vai fazer a ativação dessa via porque isso é a via Wint é uma via que está ativada esses genes são diferentes mas o mais frequente quando não existe mutação da beta-catenina é o gen APC e esse gen APC na maior parte dos casos quando existe essa mutação é a mutação de germline é a mutação herdada dos pais e é um gen de predisposição tumoral com risco elevado para polipose e câncer então patologista esse medulo blastoma parece um medulo blastoma da via Wint ou é tem ativação da via Wint mas não tem mutação de beta-catenina atenção aconselhamento genético fundamental para esses casos agora o próximo subtipo é o SHH que é o Sonic Hatch Rock então a histologia desmoplásica em 50% dos casos extensa nodularidade nodular desmoplásico são vistos quase que exclusivamente nesse subgrupo então a gente já viu que o Wint é histologia clássica e que aqui no Sonic Hatch Rock extensa nodularidade e nodular desmoplásico são viscoados exclusivamente nesse subgrupo não é que é histologia clássica mas a maior parte das vezes a histologia clássica pode ser em todos os subtipos mas tem algumas diferenciações entre um subtipo e outro 30% dos medulo blastomas e aqui tem uma origem das células progenitoras de neurônio granular cerebelar no lábio rômbico superior então aqui o lábio rômbico superior é aqui o vermelhinho é onde é a origem da célula embrionária desse subtipo que é o SHH então ele tem predileção pelo cerebelo 50% dos SHH são cerebelais e só que o SHH quando a gente estuda fala assim ele tem um prognóstico intermediário ele tem um prognóstico intermediário mais ou menos porque tudo depende do P53 então o SHH que tem P53 mutado ele é muito raro acomete crianças de 4 a 17 anos e tem um prognóstico péssimo não é tão raro assim acho que são 20% dos SHH mas tem um prognóstico péssimo e a morfologia de grandes células anapásicas geralmente está associada a esse subgrupo que é com P53 mutado e aí divide o P53 wild type que são crianças menores de 4 anos e adultos maiores de 16 anos e com prognóstico intermediário mas se você tiver extensa nodularidade e nodular desmoplásico como histologia que são vistos exclusivamente nesse subgrupo o prognóstico é melhor então ele é um tumor de prognóstico intermediário intermediário que ele diz são várias doenças numa só também depende do SHH do P53 mutado se ele é o wild type e o subgrupo de crianças acometido também é diferente então esse é um caso de um paciente adulto de 27 anos com uma lesão foge daquela faixa etária em que você tem o P53 mutado porque ele acomete uma faixa etária no meio do caminho em que você tem uma lesão cerebelar com extensão para dentro do ângulo ponto cerebelar e para dentro do condutor ativo interno essa lesão tem uma difusão muito restrita tem captação pós-contraste que pode ter ou pode não ter nos meduloblastomas mas de uma maneira geral o SHH capta contraste e a perfusão sempre é uma perfusão que às vezes é perfusão alta às vezes não é e o que divide também uma característica dos meduloblastomas é essa difusão bem restrita quando a gente vai comparar fazendo diagnóstico diferencial com o INTE a gente vê que o foramen de luzca ele é um foramen de luzca está livre que é uma característica do INTE e uma outra coisa é que o triângulo ocupado porque ele se origina do labirrompo superior é mais superior do que o INTE que é mais inferior então toda vez que a gente vir uma lesão com essa característica principalmente com uma difusão muito restrita e que tem intimidade com o tentório a gente tem que pensar no SHH e curiosamente também é o tumor que mais tem edema essa característica é uma característica muito sugestiva pela imagem de um meduloblastoma SHH e a gente faz diagnóstico diferencial com outras doenças por exemplo se a gente se a gente pegar se a gente ficar meio desavisado a gente faz o diagnóstico de um chivanoma do acústico mas como você vê que tem difusão muito restrita etc aí você começa a pensar em outras no meduloblastoma mesmo essa é a histologia do caso isso que mostra então esse aspecto nodular a diferenciação neuronal dentro dos nódulos com positividade para sinaptofizina a reticulina que é positiva fora dos nódulos a gente estava discutindo com a Gabriela aí cedo será que a restrição à difusão nesses casos é também porque a reticulina pelo excesso de reticulina no arcabouço tumoral além de serem tumores altamente celulares a gente está vendo aí que tem muita, muita célula principalmente fora dos nódulos não sabe exatamente é uma especulação né Gabriela depois eu vou falar disso e além disso que é típico desses tumores KMEA7 é baixo dentro dos nódulos e alto quer dizer as células que proliferam são essas que estão células internodulares né acho que eu tenho mais um exemplo depois a gente pode passar rápido porque é mais ou menos a mesma coisa que a gente vê melhor a reticulina que está mais bonita está vendo mas é a mesma coisa são nódulos com reticulina fora dos nódulos diferenciação neuronal aqui com sinaptofisina e uma alta proliferação fora dos nódulos ainda assim nesses casos fazemos a marcação a imunistoquímica para os subtipos né esses tumores devem ser P75 positivos filamina positivos né negativos para beta-catenina então OTX2 negativos é muito importante esse esse estudo porque tem alguns casos que fogem da regra a maior parte dos casos são típicos mas a gente sabe que tem que fazer isso aí com cuidado né aqui é só para mostrar que o SHH também pode ser na linha média e o meduloblastoma a característica que o meduloblastoma com extensa nodularidade se a gente vê uma criança pequena menor do que 4 anos com essa lesão muito nodular com realce importante após contraste nódulos bem diferenciados a gente tem que suspeitar de um meduloblastoma e essa correlação de ser o meduloblastoma com extensa nodularidade o que tem um prognóstico muito bom quer dizer dentro do meduloblastoma isso também importante bom isso aqui é uma foto que eu coloquei isso é uma foto do Torstenbich que foi com quem eu trabalhei e eu peguei eu roubei essas fotos da apresentação dele esse é o Rubinstein esse é o Jan Gasper com quem a gente trabalhou muito que são pessoas que trabalharam muito nesse subtipo e descreveram enfim e trabalharam com esse subtipo e trabalham ainda muito o Jan Gasper trabalha muito ainda com os meduloblastoma estuda muito esse negócio que mostra então esse aspecto de nódulos com streaming e tal muito bem diferenciados muito importante 50% desses tumores com extensa nodularidade são associados a síndromes genéticas então eles estão no quadro eles estão acontecendo num contexto de síndrome genética então meduloblastoma com extensa nodularidade quando eu dou esse laudo em patologia dependendo do país na França ser proibido falar em síndrome genética patologista não pode no laudo proibido então eu pego o telefone ligava para o oncologista e dizia olha pode ter uma doença genética na Alemanha você pode então você diz necessário aconselhamento genético e aqui acho que no Brasil ainda não tem regra para isso importante para o patologista se comunicar ao clínico e enfim ao neurocirurgião claro a possibilidade de uma doença genética então não esquecer disso nesse subtipo eu acho que tem um slide sobre isso então aqui está a histologia já mostrei então ele se assemelha ao nodular mas com realmente nódulos mais extensos aspecto radiológico é diferente esse streaming das células possibilidade para o meu N marcador neuronal nas células dentro do nódulo que a gente não vê embora seja sinaptofisina positiva meu N tão forte assim essa característica da nodularidade extensa uma dica aí para os patologistas e proliferando sempre fora dos nódulos então para falar disso rapidamente os meduloblastomas das crianças então infant meduloblastoma é importante procurar doença genética 20% tem uma mutação de PET ou SUFO então está associado o meduloblastoma com extensa nodularidade associado a síndrome de Gorlin com a mutação do PET que está associada a várias outras alterações carcinoma de células basais cistos mandibulares fibromas ovarianos e meduloblastoma então atenção ao meduloblastoma das crianças com menos de um ano porque podem estar associadas a síndrome de Genese também podem ter mutações de SUFU uma alta proporção deles dos meduloblastomas desmoplásicos com menos de 3 anos tem uma mutação de germline de SUFU também e é importante porque é um gen que quando ele está alterado ele tem uma penetrância que é variável então nem sempre a família tem doença e eles não reconheceram a alteração genética então clean, clean luz meduloblastoma em criança pequena infant pensar se não existe a possibilidade de uma doença genética o outro quadro em que o meduloblastoma então está aqui um outro quadro em que o meduloblastoma é importante você procurar uma alteração que está associada ao prognóstico é a mutação de P53 para todos os meduloblastomas a gente procura a mutação de P53 existe um marcador que é um marcador que eles chamam de surrogate desculpem é um glicismo da mutação que é assim como a beta-catenina mas por mecanismos diferentes quando existe a mutação da P53 na imunohistoquímica ela se acumula no núcleo assim como com a beta-catenina o mecanismo molecular é diferente mas então frequentemente em todos os casos a gente tem uma acumulação intranuclear aqui está P53 os núcleos são todos marrons são positivos esse caso é o meduloblastoma desmoplásico na verdade ele tinha uma característica desmoplásico mas era um anaplásico com ativação da via sonic-hedrog aqui estão as células altamente anaplásicas marcador neuronal e todo o painel mostrando a ativação da via sonic-hedrog negativo para OTX positivo para IAR enfim isso não importa a beta-catenina não é nuclear é citoplasmática e com a acumulação intranuclear de P53 para todos os meduloblastomas principalmente entre 4 e 17 anos você tem que procurar a mutação de P53 se você não puder sequenciar um gene difícil grande dá trabalho para sequenciar no Brasil a gente vai ter pouco acesso a isso pelo menos faça a imunistoquímica para mostrar a acumulação intranuclear que pode estar associada a essa mutação isso é muito importante porque esses pacientes tem um prognóstico muito ruim sobre a vida realmente pouca foi um estudo que mostrou também que quando existe a mutação de P53 e ela ocorre em um quinto dos meduloblastomas do tipo sonic-hedrog o prognóstico deles é muito ruim parece que não havia impacto isso aqui são meduloblastomas sonic-hedrog isso aqui são meduloblastomas do índice foi o artigo da Azupova parece que no índice também tem alguns casos que vão muito mal com essa mutação mas no sonic-hedrog não há dúvida e aqui eles mostram são todos sonic-hedrog aqui os amarelos são com a mutação azul sem mutação então a presença da mutação ela realmente ocorre principalmente entre os 4 e 17 anos é aí que estão esses pacientes raros com um prognóstico ruim e com a mutação de P53 que é enfim esse impacto tão desfavorável na sobrevida desses pacientes uma outra característica por imagem do sonic-hedrog é essas lesões sincrônicas cerebelares então por exemplo esse paciente era um sonic-hedrog quer dizer a gente supõe que é um sonic-hedrog com essas características de lesões sincrônicas cerebelares não sabe se é um sincronismo ou um implante no ADC a lesão restringe bem a difusão e esse artigo é o que o Felipe estava falando que fala sobre o papel da difusão na identificação dos grupos moleculares o Patay ele suger quer dizer na realidade ele descreve nesse artigo que o seguinte que tanto o desmoplásico que é o mais comum do SHH quanto a histologia clássica que 90% dos ZUIT são clássicos tem uma difusão muito mais restrita e que o grupo grandes células anaplásicos tem uma difusão menos restrita e aí eu perguntei para o Felipe o que justificaria isso em termos de patologia porque até para os radiologistas quanto maior a difusão restrita mais celular e com maior agressividade a esse tumor e aqui a gente ele descreve como uma coisa meio que a gente tem até que raciocinar invertido porque o desmoplásico que está associado com SHH e tem um prognóstico melhor e a histologia clássica que muitas vezes é um INTE que também tem um prognóstico melhor tem uma difusão mais restrita do que o grandes células anaplásicos que tem uma difusão restrita mas menos restrita e ele mede pelo ADC então o ADC ele ele pega e faz a medida desse valor de restrição pelo ADC e aí compara e é por isso que a gente falou isso e uma das características que ele diz que no desmoplásico a difusão é muito mais restrita é por causa da reticulina e aí o Felipe estava conversando comigo e falou e aí o que o Felipe acha do grande células anaplásicos ser um pouco menos restrita Felipe ele diz que a gente vê que tem mais citoplasma mesmo que as células são por exemplo o meduloblastoma de grandes células às vezes tem citoplasma evidente se você comparar e vir por exemplo a densidade nuclear não fiz um slide disso devia ter mostrado mas da forma clássica tem muitos meduloblastomas clássicos que são bem densos aquele WIT que eu mostrei era um caso que tem os núcleos muito muito densos e pouco citoplasma às vezes a densidade nuclear realmente num clássico e mesmo no Sonic Red Rock pode ser mais alta do que no anaplásico agora é difícil dizer porque eu acho que nesse artigo ele colocou junto com os anaplásicos também o grupo 3 ou 4 que também tem muitos 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 clássicos embora uma coisa que eu não falei aqui que é importante também é que frequentemente os anaplásicos tem a amplificação do CEMIC que é uma característica desses tumores mais agressivos então frequentemente isso está também associado agora pode ser porque realmente em um grupo dos anaplásicos você tem um pouco mais de citoplasma e eles não estão tão densamente coesos mas isso aí é um sentimento não é uma impressão é então vamos lá então aqui está o medulo do astoma desmoplásico é porque esse é a histologia daquele caso que você mostrou é agora e reticulina entre as células tumorais só para mostrar e ilustrar que eles podem ser densamente celulares está vendo principalmente fora dos nódulos e ainda por cima tem a reticulina que é essa proteína de arcabouço que pode talvez alterar a difusão de molécula isso aí eu já não sei dizer não conheço do assunto e não conheço bem essa correlação mas imagino que seja possível o que você acha Bom, aí agora a gente vai falar sobre os outros dois subtipos que eles chamam de não-int e ou não-sonic-headhog que até não tem como fazer reconhecimento disso pela imunohistoquímica e que às vezes até mesmo por as alterações moleculares é difícil então é uma uma lesão verdadeiramente de linha média localização vermiana em cerca de 70% dos casos e a histologia clássica ou de grandes células anaplásicas então a gente vai começar pelo grupo 3 25% dos meduloblastomas mais comum nas crianças pequenas e grandes e muito raro em adulto como o Felipe falou praticamente não existe no adulto frequentemente faz contato com troco cerebral usualmente realça pós-contraste em mais de 75% do volume tumoral e tem o pior tem um prognóstico muito ruim e tumores pequenos podem dar grandes metástases e disseminação leptominis importante então está associada aquela disseminação leptominis do tipo laminar e alguns artigos falam que o aumento do CBV que é uma característica da perfusão do CBF do DSC e aumenta a microvasculatura no SWI então pode ser um biomarcador importante para o grupo 3 mas eu te confeto que eu já vi o grupo 4 com perfusão aumentada então a gente coloca com uma certa cautela então essa é a característica aquele primeiro exame típico do meduloblastoma do grupo 3 difusão muito restrita realça pós-contraste linha média localização vermiana e aqui um outro caso de artigo mostrando o T2 e o pós-contraste mostrando que ele realça mais do que 75% do volume tumoral o grupo 4 que é o mais comum de todos é 35 a 40% dos meduloblastomas mais comum em crianças e adolescentes e raro em crianças pequenas e adultos usualmente crianças pequenas é sempre aquelas os infants que eles chamam que é até um ano de idade usualmente realça pouco ou não realça pós-contraste o epicentro é inferior muitas vezes tendendo-se inferiormente ao forame magno enquanto o epicentro do grupo 3 ele é mais central e tem a presença de metástases supracelar e no recesso do terceiro ventrículo é um marcador altamente específico desse subgrupo que é o grupo 4 e as metástases não realçam muito cuidado com isso porque a gente vai ver se tem inseminação leptoménige ou não pela difusão e não pelo realça pós-contraste então isso daqui é um caso que eu supus que era um meduloblastoma grupo 4 realça um pouco não realça 75% do volume tumoral é uma lesão difícil de fazer diagnóstico diferencial com ependimoma porque é uma lesão que vem ali pelo recesso vai pela cisterna do ângulo ponto tem uma difusão muito restrita mas tem metástase supracelar então é um marcador altamente específico para os meduloblastomas do grupo 4 esse era o meduloblastoma essa é uma foto desse caso era mais um exemplo de meduloblastoma anaplásico com células altamente pleomórficas muito hipercromáticas cada núcleo está vendo esse núcleo que vocês estão vendo aí os núcleos corados em roxo cada um é diferente do outro aquilo que eu mostrei aquele enovelamento do núcleo aquele cell wrapping que a gente vê então o patologista aqui não tem dúvida que isso aqui é o meduloblastoma anaplásico isso aqui é uma sinaptofisina uma coisa que eu mostrei que é curiosa também para os patologistas aí presentes a sinaptofisina nesses casos frequentemente isso foi descrito pelos Torstenpich eles tem essa positividade nodular nos meduloblastomas anaplásicos então atenção quando vocês virem tiveram até em dúvida volta não é sempre a gente tem alguns casos de classe que tem mas é muito frequente essa marcação imunistroquímica para a sinaptofisina mostrar esses pequenos dotes que é típico desses tumores opa sou eu então então aquilo que eu falei sobre a disseminação leptomeninge é muito cuidado porque a gente faz uma estratificação de risco errada para essas crianças a lesão não capta após contraste a lesão tem difusão restrita isso é disseminação e a gente tem que fazer diagnóstico disso e tem que avisar isso porque estratifica essa criança diferente e aí dá uma sobrevida maior para ela esse é um outro caso que é uma lesão que eu também supus que é um grupo quatro porque realça muito pouco após contraste ou não realça isso é uma característica muito incomum no grupo 3 que capta mais do que 75% do volume tumoral a difusão é restrita como os meduloblastomas e no pós na difusão aí eu trouxe esse caso por causa disso olha como é que tem uns pontinhos olha de disseminação leptomeninge aqui está muito bonito de ver aqui nas folhas do cerebelo ali na região mais superior nos sucos cerebelares desculpa entre as folhas e que não tem captação está vendo e não tem captação porque a lesão originalmente não capta então não adianta você procurar disseminação leptomeninge numa lesão que não realça e você tem que procurar na difusão para a gente fazer esse diagnóstico de disseminação leptomeninge uma outra coisa que é um uma uma consequência das cirurgias porque como uma estratificação de risco requer que o teurocirurgião retire o máximo de tumor que ele possa porque senão ele muda a estratificação de risco dessa criança e essa criança vai ser submetida a um tratamento muito mais maior e isso implica num declínio cognitivo posterior ou outras alterações sequelares em função do tratamento ele tenta entrar com tudo nesses pacientes e uma outra e um grande uma grande complicação é o mutismo cerebelar e na radiologia a gente também pode ajudar porque ele é uma lesão do trato córtico denteado talâmico supõe-se isso está mais associado ao grupo 3 e grupo 4 e tem uma lesão do pedúculo cerebelar superior que quando você faz um zoom você vê que esse pedúculo cerebelar está lesado em relação ao outro e isso daqui é um flare mais tardio mostrando que você tem uma lesão do pedúculo cerebelar superior a alteração do sinal do pedúculo cerebelar superior e uma outra região também é o núcleo denteado então por exemplo numa difusão pós cirúrgica se você tem uma alteração uma difusão restrita na topografia do núcleo denteado é importante a gente descrever isso no nosso lado o diagnóstico diferencial são alguns o astroção apilocítico é uma lesão muito característica uma lesão sólido cística a difusão é muito menos restrita porque é uma lesão gra 1 pelo OMS então é uma lesão fácil da gente fazer diagnóstico diferencial já o ependimoma é uma lesão bem mais difícil de fazer diagnóstico diferencial porque ele tem essa plasticidade muitas vezes confunde com o medulo blastoma mas a difusão se é restrita ou não é restrita ajuda a gente alguns ependimomas podem ter difusão restrita e dificulta muito porque tem muita sobreposição de imagem mas quando não tem difusão restrita ajuda muito e os tumores embrionários o tumor teratório de rabidóide atípico com tumor embrionário pode ter uma imagem completamente igual ao medulo blastoma uma característica que ele acomete de crianças muito pequenininhas e numa faixa etária um pouco menor do que a medulo blastoma costuma cometer e o tumor embrionário com rosetas multicamadas que tem essa alteração do C19MC que também é um tumor embrionário que pode ser supra-tentorial e pode também ser na faixa posterior fazendo diagnóstico diferencial com o medulo blastoma eu não tenho nenhum caso para mostrar então em resumo o que a gente aprendeu que o Inglis todos os tumores podem ser em linha média mas o Inglis acomete o foramento de Lusca e toda a região ali até a cisterna do ângulo ponto cerebelar tem uma lesão que tem o melhor prognóstico está associado com a mutação de beta-catenina 90% deles tem histologia clássica e curiosamente eles sangram mais o Sonic Red Rock é uma doença que varia de acordo com algumas características dependendo da histologia se for celularidade extensa extensiva ou desmoplásico tem um bom prognóstico e todos os de celularidade nodularidade extensiva e desmoplásico são desse tipo eles costumam originar do lábio rômbico superior e por isso tem uma localização mais superior se tiver intimidade com a tenda do cerebelo e for cerebelar é muito sugestivo de Sonic Red Rock e curiosamente os que mais tem edema e se tiver P53 mutado é um fator de péssimo prognóstico e tem uma faixa etária específica que é no meio do caminho os não Sonic Red Rock e não Wint são diferenciados entre o grupo 3 e o grupo 4 o grupo 3 capta contraste os dois são de linha média os grupo 3 capta contraste e o grupo 4 não capta contraste então take home message todos os subtipos moleculares podem ocorrer na linha média quando fora da linha média pensar em Wint e SHH for a medilusca pensar em Wint o Wint é o que mais tem hemorragia tumoral e raramente tem hidrocefalia isso é uma coisa importante e tem melhor prognóstico o Wint quase sempre tem mutação da beta-catenina intranuclear o cerebelo e realce o nodular e cachuva pensar em SHH SHH é o que mais tem edema o SHH tem um prognóstico variável que vai desde extensa nodularidade que é esse que tem um aspecto em cacho de uva até um P53 mutado com prognóstico péssimo o grupo 3 tem um prognóstico ruim e costuma realçar de linha média o grupo 3 e o grupo 4 o grupo 4 tem um prognóstico intermediário realça pouco ou não realça disseminação muito cuidado olhar sempre a difusão e dizer se é nodular ou laminar porque a disseminação metastática nodular ela tem um melhor prognóstico e de preferência medir e dizer onde que está e metástase supracelar é altamente sugestivo de grupo 4 e grandes células anaplásicas e amplificação do GNC-MIC e N-MIC tem um prognóstico muito ruim esse é um artigo de radigenômico tentando juntar as duas coisas e aqui os artigos que a gente estudou e o Felipe pode dar mais depois muito obrigada muito obrigado Gabriela muito obrigado Andreolo foi uma apresentação brilhante e nós vamos dar sequência agora com o doutor Gabriel Mufarreti para falar sobre cirurgia se alguém tiver alguma pergunta enquanto troca a tela aí pode fazer eu tenho uma pergunta que é essa questão do tumor que sobra isso aí vale para adulto e criança ou só para criança ou seja quando tem mais que um centímetro um centímetro um vírgula centímetro quadrado que você muda se o prognóstico é bom ou se é ruim isso aí serve para criança ou também vale para adulto também vale para adulto e criança Luiz Alberto ele sempre coloca como uma estratificação das duas coisas os dois ok